Mas tudo que vem do prazer é pra você Eu sou o outro dia pra te ter aqui Fugiu tão salento, sorriu tão salento Certo a mãe em mim E a minha oração é o que eu tiver comigo O que eu vou ser feito temporal É o fim e a gravação de cada dia Eu não tô feliz, eu sou meu Deus, amém E nada é mais difícil que viver sem ti Sou o medo pela espera de te ver voltar O tempo teu corpo pergunta por que E não sei avisar Eu não tô feliz, eu não tô feliz, eu não tô feliz, eu não tô feliz Eu sou o outro dia pra te ter aqui O sabor de saudade Eu estou Tem coisas que a gente não esquece Mas o silêncio Muita nunca me mudou Mas se eu estou sozinho Brico de amor Eu sou Eu sou Eu vou ouvir Sozinho estiverem seus lençóis Abraço e sempre nos nós Atenção e sentir o meu calor Nós Após eu ouvir nosso som Sentir as suas mãos Pra me apagar De medo Não existe amor Oh Oh Não existe amor Oh Não existe amor 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 E me encontrei quando eu me pedia E acho que foi eu Sempre te envolveu pra mim Pra recomeçar E te fazer visto Não existe amor Não existe amor Não existe amor Não existe amor E eu vou pedir que esqueci Que nem joguei Nem sofri Eu não sei me dizer que a sucessão só vai ganhar Valeu meu, valeu meu Meu pra caralho, meu pra caralho Meu pra caralho, valeu meu Meu pra caralho, meu pra caralho Meu pra caralho Meu pra caralho, meu pra caralho Meu pra caralho Meu pra caralho, 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 meu pra caralho Foi só tudo para mim, Arriba! Nos cuidaram do passado. Nunca me faltes, nunca me ganhes, sem amor, só não sou ninguém. Nunca me faltes, nunca me ganhes, sem amor, só não sou ninguém.